Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, esse domingo exatamente, estamos em um jogo de skate para PC, eu nunca imaginei que ia ter um jogo de skate para PC, eu vou mostrar algumas coisas no menu rapidamente, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, o nome do jogo é Skate XL, o pessoal mandou aqui desse jogo, eu falei, cara deve ser aquele joguinho de skate, tá ligado, o indie, mais ou menos, mano, eu vou clicar aqui só para vocês verem as opções que tem, tá ligado, para você modificar seu personagem, tá ligado, de boa, aí aqui você pode escolher o cabelo que você quer, eu tenho várias opções de cabelo, eu deixei esse daqui, tranquilo, aqui tem uns acessórios, você pode botar boné, você pode botar qualquer coisa aqui, tá ligado, toca, tá ligado, as toquinhas aqui, mano, fica massa, tem um monte de opções, um monte de acessórios que você pode estar utilizando, chapéu, chapéu, e os caralho, shapezão, só tem shape doido, mano, agora, vocês vão ver, e agora é o shape, não, não, você quer a camisa, jaqueta, dá para você trocar jaqueta, tem várias opções também, o jogo acabou de sair da fase beta, e eu acho que eles lançaram a 1.0, ou seja, o jogo oficial, demorou, o jogo é na Steam, aí tá bom, de boa aqui, tênizinho, dá para você trocar também, botar vários tênizinho ali embaixo, e agora o shape, antes de começar o jogo, aqui é o shape, você pode escolher vários tipos de shape, mano, tem um monte de shape doido, é elemento, tem tudo, mano, ó, vários, 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 mano, então, esse aqui é o jogo XL, agora a gente vai trocar, a gente vai, tá ligado, jogar, aí é o seguinte, eu nunca joguei jogo de skate, tá ligado, vamos tentar aqui, mano, olha como é que o jogo é bonito, velho, o jogo é bonito demais, mano, ó, se liga, ó, aqui eu posso ir com o pé esquerdo, pé direito, na real, eu nunca joguei, mas eu sou bom em jogo, vocês são ligados, eu não sou muito ruim, não, ó, eu vou pegar o corrimão aqui, ó, não, só pulamos de boa, mas nesse corrimão aqui eu não erro não, tio, eita, porra, caralho, na vida real eu tinha perdido o nariz, velho, na real, na primeira tentativa na vida real, eu tinha perdido o nariz fácil ali, velho, aqui tem vários mapas também, tá, guys, eu vou testando um pouquinho em cada mapa, a gente vai ficar aqui, ó, já consegui dar um backside e sulfite ali, mano, ó, sulfite, mano, eita, caralho, nossa, aí sim, hein, tio, ó, isso aqui é um ollie, ah, é só assim, ah, mas eu não sei fazer as paradas, tem opção aqui, ó, desafios, o cara vai tirar aqui, ó, básico, ah, você tem que ir reto ali, ó, você tem que ir reto e fazer isso aí que ele tá querendo fazer, ó, vamos fazer um aqui que a gente não fez ainda, ó, você tem que ir reto, ó, você vai andando, aí você vai botar pra trás e vai voltar ao normal, vamos fazer isso daí, então, vamos lá, a gente vai aqui e volta, não era isso que ele pediu, né, eu fui burro, calma aí, caralho, fui burro pra caralho, deixa quieto, mano, não vou te ensinar não, tá ligado, é uma parada que, se você não sabe, tio, por que que eu vou te ensinar essas paradas, meu irmão? Aprende, irmão, já pulamos aqui em cima, vambora, nossa, aqui eu não erro não, velho, aí, mano, achei um local massa ali, ó, a gente vai descer a mil aquilo ali, velho, agora vai vir as manobras doida, eu quero dar um mortal com esse skate, velho, vamos pular com o outro cais aqui, agora sim, ó, agora, hein, ó, ó, mano, agora não tem como errar não, tio, ó, agora, hein, mano, Eita, velho, caralho, backside 900, mano, quem já fez isso na vida real? Nunca fez, mano, tá ligado, tio, é isso aqui mesmo, mano, ó, nossa, ó, o jogo é massa, guys, ó, eu vou ter como frear, você freia aqui, ó, vamos devagarzinho, vamos prender umas paradas massa que tem aqui, ó, ó, aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, cadê, cadê, mano, eu sou muito ruim nisso aqui, velho, assim, Puta, pô, já cai de cara, ó, vou tentar fazer o negócio de novo, ó, agora acabei de dar um kickflip, ó, kickflip é a manobra mais... Ai, caralho, calma aí, é a manobra que o pessoal sempre faz, ó, kickflip, ó, kickflip de boa, faço assim, ó, ó, kickflip pra frente, ó, hellflip, né, não é kickflip, é hellflip, Eu não sei o nome das manobras, tá ligado, eu não sou um cara manjador de skate, mano, então o bagulho é esse mesmo, mano, shapezinho massa, Calma aí, agora eu vou mostrar pra vocês o mapa, velho, ó, tem vários mapas aqui em cima, ó, tem esse aqui que a gente tá agora, tem o The Big Ramp, mano, essa da rampa aqui, velho, ou, é aquela do Bob Burkish lá, velho, aquele BR, tá ligado, que é dos Estados Unidos, Mano, você tem que ver como é que é isso aqui, ó, se liga, ó, a gente começa aqui de boa, pá, rampinha na moral, vambora, mano, eita, de boa, eita, caralho, cai de cabeça, mano, safe, 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 agora a gente vai reto, mano, a gente vai retinha na rampa lá agora, hein, mano, ó, se liga, eu queria aprender, mano, como é que faz as paradas, tá ligado, eu sou muito burro em skate, mano, ó, 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 caralho, dá uns um milhão, um flip, ó, 144, haha, mas acredita como fazer isso na vida real, mano, nossa, mano, que isso, velho, eu sou um gênio, velho, eu só sei fazer uma manobra, velho, não, 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 agora não, agora não, agora eu vou fazer uma manobra massa, calma aí, agora vai ser massa, agora vai ser massa, hein, ó, se liga, ó, agora vai ser doido, hein, mano, vai parar diferente, ó, eita, velho, eita, doido, nossa, forra de regra, sex-tipro flip, que porra é isso, você nem lê, velho, nossa, essa aqui foi linda, velho, caralho, ô, na moral, na vida real eu já tava morto, eu já tava morto, eu acho, velho, ó, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó, de novo, de novo, de novo, de novo, mano, 90 em quad real, mano, o que que é isso, mano, não sei nem o que que eu tô lendo, velho, eu sou burro até pra ler os negócios, mano, como é que desce aqui agora de boa, igual aqueles caras descem, mano, aqui, ó, você fica paradinho aqui na ponta, calma aí, agora desce, mano, desce, caralho, oxê, que porra foi essa, velho, calma de novo, vai, caralho, aí, velho, aí, boa, boa, nem vi o que aconteceu, vambora, agora é a última tentativa nessa rampa, última, última manobra, a gente já vai pra outra, mano, vamos ver outra pista que tem, calma aí, agora, agora, hein, ó, 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 nada, deu em nada, deu em nada, deu em nada, agora vai dar certinho, calma aí, fui embora, olha aí, ó, mapa é massa, tá ligado, ó, o jogo não tem multiplayer ainda, seria muito interessante botar um multiplayer nisso aqui pra você jogar junto com o pessoal, né, velho, ó, você vai andando aqui de boa, o jogo é muito bom pra ser pra PC, eu nunca tinha visto um jogo de skate pra PC, velho, deixa nos comentários se vocês já viram, mano, caralho, é muito bom, velho, muito massa, velho, é um joguinho diferente, tá ligado, pra quem gosta de jogo diferente, eu não sei o valor, eu não sei o valor, velho, mas deve ser uma coisa barata, tá ligado, eu não sei o valor não, boa, aqui tem umas fichinhas mais ou menos, tá ligado, eu vou mostrar um pouquinho de cada um, mano, porque as manobras eu sou burro, tá ligado, quer ver, vamos parar daqui, ó, desafios, que que é isso aqui, é de ver, vocês nunca vi isso na minha vida, hã, vai, vai, o que que eu tenho que fazer aí, hã, hã, ah, isso aí qualquer idiota sabe, né, mano, tá me tirando, pô, pô, é isso aí que é o difícil, mano, pô, é isso aí que é o difícil, mano, você tá me tirando, aí não, né, velho, eu quero parar difícil, irmão, isso aqui, ó, trip, hoff, grab, o que que é isso, mano, nossa, isso aqui é mais fácil ainda, mano, tá me tirando, mano, ih, fiz errado, velho, deixa quieto, vamos mostrar agora a Califórnia, vou mostrar um pouquinho de cada mapa, vamos lá, mano, aqui a gente tá na Califórnia, os mapas é um pouquinho pequeno, mas eu acho que esse jogo ficaria um pouco melhor pra jogar com os amigos, tá ligado, como é que anda de skate sozinho, mano, é raro, né, velho, os caras sempre tão andando junto, e os caramba, velho, agora pra jogar sozinho, é ouça, velho, você deveria botar um multiplayerzinho de boa pra jogar com todo mundo, pessoa, um monte de gente na pracinha aqui, velho, geral disputando, ah, quero ver você ir ali dar um kickflip, aí a gente vai e faz isso aqui, ó, safe, tá ligado, disputa de kickflip, essas paradas assim, velho, que os caras fazem, ó, assim não, isso aí eles não fazem, não, velho, isso aí eu tenho certeza, vamos ver como é que é, esse mapa aqui, a câmera, a câmera, não, acho que não dá pra mudar essa, eu acho que essa é melhor também, né, mano, dá pra ver de boas paradas, tranquilo, ó, carai, tri, triflip, quase que eu tentei o triflip, esse mapa é pequenininho mesmo, é só isso aqui só, tá ligado, ó, mas é só eu trocar antes que eu morra aqui, na moral, velho, botar outro mapa aqui, não é o último ainda, hein, não é o último mapa, pode ficar aí que tem mais três, tem mapa da comunidade, então dá pros pessoal criar o mapa também, velho, então eu vou tentar, eu vou ver se tem algum no workshop pra baixar, já tem três ali que vem do jogo, eu não sei se realmente a gente vai poder baixar do workshop, eu vou fazer um teste, eu não fiz esse teste ainda, um aqui, essa pistinha, ó, vou andar em cima daquela parada ali, calma aí, agora, aqui é o meu desafio, mano, meu desafio é esse, eu quero andar por cima aqui, tá ligado, fazer aquelas paradinhas, cortinha no Tony Hawk's, ah, eu não consegui, mano, viu, ali, aquilo ali que eu queria fazer, mano, calma aí, eita, aí sim, mano, consegui, tio, mas eu queria no ferro, mano, eita, carai, eu queria deslizar no ferro, tá ligado, acho que é melhor, velho, aqui, ó, ô, carai, calma aí, calma aí, calma aí, tem um ferro aqui, vou deslizar nele, calma aí, fica estranho falar isso, né, vou deslizar no ferro, mano, agora que eu tô, só tá com a cabeça de, eita, carai, última tentativa, mano, eu sou assim, tá ligado, eu tento, se eu tô vendo que eu sou ruim na parada, pra que que eu vou continuar, tá ligado, é perca de tempo, é exercício mental indo embora, tá ligado, à toa, mano, esse vídeo não vai ficar muito grande, não, que é um jogo, tá ligado, que não tem muita coisa, mano, é, mano, na real, velho, eu sou daqueles caras que não ficam muito tempo nisso aqui, não, tá ligado, velho, é, até eu consegui, mano, é assim mesmo, mano, FS 550, tio, você sabe que manobra é essa? Eu não faço ideia, mano, que eu mando outro, ó, e mando um aqui que flip ainda, mano, ah, backside swift, velho, mete o louco não, mano, aqui é outro nível, velho, ó, tá, porra, caralho, o cara passou no meio, velho, calma aí, vou trocar de mapa agora, agora, ó, os mapas que eu falei pra vocês, ó, mapas comunitários, então, eu acho que dá sim, mano, ó, dá pra você fazer um mapa, ó, tem três mapas, eu vou testar só um, que é esse aqui, ó, é o Ruddlands, eu vou ver se tem como baixar na workshop, ver se alguém já criou um mapa, demorou, vamos ver, mano, olha esse mapa aqui, velho, até que enfim, mano, ó, os caras fazem os mapas melhores que os oficiais, né, mano, é isso aqui, cara, que o pessoal gosta, velho, não eu, tá ligado, eu não sou muito bom nisso, ó, o pessoal gosta isso aqui, ó, aí, ó, tá ligado, de boa, de boa, é muita coisa pra você aprender, guys, eu sou ruim, eita, porra, apertou o botão, nada a ver, eu sou ruim, talvez você seja um, tá ligado, um pro play skate, assim, ó, não é eu, velho, aí você vem aqui e dá umas manobras massas, tem muitas manobras, velho, e eu acho que o jogo vai atualizando e botando mais, nossa, variar o flip, mano, não sei nem o que eu tô falando, cara, que porradão, velho, aí tiozão, aí sim, mano, ô, eu tô aprendendo, tá ligado, ô, deixa eu ver um negócio aqui, tem modo história do jogo, velho, que tipo assim, tem desafios, é isso que eu tô ligado, ó, desafio, ah, desafios, pô, eu sou muito burro, intermediário tricks, advência de tricks, mano, eu vou meter, tá ligado, é um intermediário e nada, é avançado, mano, é avançado, mano, bota pra trás, nossa, velho, isso aqui é difícil, velho, ô, na real, deixa eu só abrir mais uma vez, eu tenho que andar, bota pra trás, solta e bota pro lado, não, não é tão difícil assim, não, ó, eita, porra, é difícil pra caralho, mano, calma aí, aaaah, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, acho que eu sei, mano, ó, eita, porra, caralho, deu uma bocada lá embaixo, calma aí, mano, eu vou conseguir, tio, não, calma, calma, última tentativa, se não, vai, ah, eu não gosto de tentar as paradas assim, não, tio, ah, me dá licença, mano, me dá licença, porque eu consegui, é, eu não consegui as três, mano, ó, eu tenho que dar um kickflip, FF, borrified, tô fake, mano, eu não sei essas paradas não, tio, tá ligado, eu só faço um mesmo, mano, não é pra mim não, tá ligado, guys, então a gente vai vir aqui, tá ligado, cadê, continue, não, tá ligado, ó, tem muito desafio pra você fazer, mano, mas é muito difícil, ah, os dois pra trás, nossa, isso aqui eu quero aprender, isso aqui eu quero aprender, ó, Não, moço, aprendi, velho, caralho, agora sim, velho, de novo, ó, tô falando, mas tem muita, muita manobra, ó, a gente vem aqui, ó, fica parado, mas aí eu quero sair de jeito, mano, aí, mano, aprendi a parada massa agora, velho, agora sim, tio, calma aí, agora eu quero ver esse daqui, o que é isso aqui? Eu tô quase igual o Tony Hawks, velho, Ah, isso aí eu não vou tentar, não, tio, agora eu vou sozinho, quer ver, ó, agora eu venho aqui sozinho e tento fazer aquela parada que ele me ensinou, aqui, ó, tá, porra, bati de cara, achei que era um muro, eu achei que era um muro, mano, agora sim, aí, ó, agora eu vou tentar sozinho, ô, louco, mano, agora sim, tô falando, é só pegar um tempo com o jogo, ó, ó, é só pegar um tempinho com o jogo e você vai aprendendo as manobras, mano, tem muita manobra, velho, é porque eu sou cabaço, né, mano, tá ligado? Mas assim, ó, aí, ó, já fiz outra manobra, aqui, ó, aqui, agora tá certinho, aqui, ó, ah, me dá licença, mano, ó, vai falar pra mim, mano, com dois minutos de jogo que eu não sou um profissional agora, velho, ó, ó, aprendi isso aqui, agora eu não paro de fazer isso aqui, tá ligado? Eita, caralho, eita, porra, caralho, caiu de cara, mano, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar trocar outro mapa, hum, esse aqui parece aquele outro que a gente já testou de rua, e tem esse aqui, meio burro, velho, vamos testar esse aqui, aí eu vou tentar baixar um mapa lá do workshop, se der certo, a gente volta, se não der certo, a gente acaba o vídeo, tá ligado? Porque o jogo é single play, não tem muito o que eu fazer, tá ligado? aqui, velho, só tem que mostrar a minha habilidade pra vocês, velho, eu não sei se vocês gostam, se é engraçado, se não é, deixa o feedback, deixa o like fazendo um favor, se você tá até aqui, porque se você tá até aqui, é o que você me suporta falando, se você não tá até aqui, eu peço perdão, borobizé, que volte aí segunda-feira, tá ligado, velho, me desculpa pelo vídeo, tá ligado, tisão? Vamos ver aqui, ó, vou te ensinar isso aqui, ó, aí, é isso aí, ó, você limpa o chão, pros caras, tá ligado? Aí já era, a blusinha branca ali, velho, vambora, tranquilinho, tranquilinho, e essa rampinha aqui, feita pra mim? Ah, porra, que isso, já tô aprendendo a pegar as paradas aqui, já, velho, de boa, de boa, cadê, cadê, é isso aqui só o mapa, só essa rua? Ah, eu gostei mais daquele ali, daquele rampão, tá ligado, da rampona lá, velho, cara, agora é o seguinte, calma aí, agora a gente sabe fazer uma parada, última tentativa naquela rampona, essa é a rampa que todo mundo quer, velho, todo mundo um dia sonha em descer essa rampa, nunca, velho, nunca, ninguém sonha, velho, é bom ver, mas ninguém sonha, para aqui, eita, porra, lembra que eu treinei aqui já, tá ligado, deixa quieto, vambora lá, uma tentativa só, mano, é uma só, mano, vambora, moleque, é com você, confio em você, vambora, 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 é agora, é agora, é agora, calma, não peguei velocidade, mano, que baixo burro do caralho, para, caralho, mas como assim, mano, de boa, de boa, agora sim, a gente vai ficar aqui, roda, 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 nossa, velho, agora eu mandei, velho, tá, porra, acho que não era para vir para cá não, velho, tá, calma aí, deixa eu dar um cortezinho, vou tentar baixar um mapa do workshop, para ver se tem algum, calma aí, já volto, voltando aqui, vocês viram, eu falo no tempo todo, falando que você podia ter multiplay, tem multiplay, mano, acabei de descobrir, eu parei de gravar aqui, fui atrás, eu consegui achar um mapa novo, e quando eu achei um mapa novo, eu também vi que tem um mod de multiplay, então, tem lista de servidor para jogar multiplay, então, vou fazer o seguinte, como eu já fiz esse vídeo aqui, se vocês gostarem do vídeo, deixa 5 mil likes, quando você bater 5 mil likes nesse vídeo, eu trago semana que vem um multiplay desse jogo, mano, imagina como que é louco, velho, e olha o mapa que eu acabei de botar, se liga, vamos ver aqui em mapas oficiais, só tinha 3, agora tem esse daqui, e tem esse aqui, vocês não estão vendo nada, mas a gente vai carregar, vamos ver como é que é, eu não vi o mapa ainda jogando, vamos ver, se liga, olha como é que é o mapinha, tem uma área gigantesca, vou pegar isso aqui, vou voar, olha o tamanho do mapa, olha isso aqui, tem muita coisa, e tem muito mapa para baixar, muito mapa, tem os mapinhas pequenininhos, com as pistas diferenciadas, eu peguei esse aqui, porque eu era o mais baixado, mas na real não é o melhor, eu vi uns outros mapas lá, muito massa, aqueles de campeonato, que é tipo uma quadra fechada, olha aí como é que é, e é os caras que criam, então tem um site, um discord do próprio jogo, que te ensina a instalar os mapas, instalar o multiplay, então se vocês gostarem do jogo, compra aí, o jogo acabou de atualizar, e tem multiplay, se você baixar o modzinho lá, eles não colocaram aqui no jogo ainda, você tem que entrar no site, baixar, não tem como baixar pela Steam, eles não botaram o workshop, então você tem que baixar para o site externo, demorou? tem uma pistinha aqui diferenciada, você liga, nós já sabemos fazer isso aqui, safe, uita porra, caí mano, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quer o multiplay, deixa like mano, que aí na próxima semana, a gente mostra o multiplay para você, demorou? olha só, muito ruim, enquanto isso eu vou treinando, tá ligado? caralho, se eu chegar no multiplay, eu vou tomar uma surra, vocês não estão ligados, não é que eu estou ruim assim também não, às vezes é só, tá ligado? é só as vezes que acontecem umas paradas erradas, tranquilidade, agora essa rampona aqui, na safe mano, valeu, falou, e fui mano, você dá um shadow, my life did you feel? another star, you fade away, I'm afraid I'll lay my side of sight, wanna see you, my love, where are you at? where are you at? Transcrição e Legendas Pedro Negri